Vamos, Sofia! Vem, mamãe! Essa é a Sofia no início do tratamento. Quase todos que olhavam ela tetraplégica duvidavam que ela poderia voltar a andar. Menos os donos, na Tércio e Fabiola. Eu tenho certeza que se a Sofia tivesse outro tutor, na situação que ela estava hoje, a pessoa não gastaria dinheiro com ela. E a gente não mediu esforços para que ela melhorasse, para que ela pudesse ter ótima qualidade de vida, para que ela voltasse a andar como ela era antes e feliz. Ela teve uma lesão medular devido a várias hérnias de disco na coluna cervical e na lombar. E também tinha o problema dela de colapso de traqueia, que quando ela fica muito ansiosa, aí ela começa a dar falta de ar, a respiração dela fica muito ofegante. E como ela já estava com problema de dor devido à lesão na medula, isso ativava ainda mais a ansiedade dela. Então, piorava a respiração dela. Eu tinha que colocar ela no ar-condicionado para ela respirar melhor. Tinha que acalmar ela. Então, assim, foram momentos muito difíceis. A Sofia foi acompanhada nas sessões de fisioterapia pela doutora Gisele. Foram usados discos, bolas, vários acessórios, inclusive a esteira aquática, que trouxe um grande diferencial. E depois de cerca de 20 dias, a cadelinha voltou a ter os primeiros movimentos. Ela realizou tratamento para diminuir dor, que foi com aparelho de eletroestimulação, para ajudar a diminuir dor na região cervical. Nós utilizamos também eletroestimulação na musculatura dela, para ajudar a ativar os músculos e favorecer a atividade. Utilizamos também de alongamentos, mobilizações manuais, terapias manuais, para ajudar também a diminuir dor. E exercícios na água, que é a atividade da esteira aquática que nós temos aqui, que ajuda a favorecer a movimentação do animal. O animalzinho fica mais leve e favorece a atividade na água, que é o caminhar na água. Esse foi o vídeo do dia que Sofia andou pela primeira vez sozinha. Foi uma alegria para a Fabiola. Hoje ela ainda continua com as sessões, mas em menor quantidade. Claro, aliada a outros exercícios em casa. Existem animais que dentro de uma semana já voltam a andar. Outros animais em três semanas voltam a andar. Outros animais demoram um pouco mais, uns dois meses. Então, assim, é muito individual para cada animalzinho, mas é uma média de uns dois a três meses de reabilitação. Uma outra técnica que tem dado um ótimo resultado é a compultura. É similar ao tratamento em humanos. O doutor Gustavo explica que cada agulhinha no ponto certo liga uma espécie de chave. A gente coloca uma agulha em determinado ponto específico e esse estímulo desse ponto vai fazer com que o organismo faça o seguinte. Olha, tem um problema em tal lugar. Deixa eu ir lá socorrer. A Sofia agora faz uma vez por semana a sessão. A Fátima, que tem 18 anos, cadelinha da apresentadora Silvier, também começou o tratamento. Ela tem artrose, tem artrite, tem bico de papagaio, possíveis ênfase de discos. Então, ela tem muita dificuldade devido à idade também, né? Ela é uma cachorrinha de 17 ou 18 anos, então já tem todos os complicantes de uma senhorinha. Cada sessão dos dois tratamentos que mostramos custa entre 100 e 150 reais. Mas para Natércio e Fabiola, que trabalham como passeadores de cães, não tem dinheiro que pague a alegria e a saúde da Sofia. Nossa alegria é ver ela feliz, né? E não como ela estava, sem andar, deitada, acalmada, tetraplégica, né? Isso pra gente era muito doído. Ela olhava pra mim, eu sentia que ela queria que eu estivesse por perto e que ela queria voltar a andar. Vem, mamãezinha! Vem, mamãezinha! Ai, que linda, mamãezinha! Que linda, mamãezinha! Vem, meu amor! Nossa, mamãezinha!